Gente, ele desencantou. O artilheiro do amor, Wagner Love, entrou no segundo tempo e garantiu a vitória do timão para a festa do Chico Lang e da Fiel, que compareceu na arena Corinthians em Itaquera. O resultado garantiu a Corinthians a quarta colocação no campeonato. Veja os gols com a narração de Osmar Garrafa. Alex, Nilmar, dominou, puxou, tentou a tabela, saiu, Nilmar, perigosíssima, Jadson, correu, bateu, é gol! Golaço! GOOOOOOOL! O Tocorinthians! Golaço de Jadson, golaço de Jadson! Renato, foi pra dentro, Renato, por entre as pernas, a batida na trave, na volta pra fazer, olha o gol, olha o gol, olha o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Tocorinthians! GOOOOOOOL! É de Wagner Love, é de Wagner Love! O Corinthians vence em casa no campeonato brasileiro graças a contribuição de um reserva de luxo que saiu do banco para virar o jogo. É atacante de gol, né? Então quando você ajuda o time de alguma forma, eu como atacante, eu tenho que ajudar com gols, então no momento daquele ali é bom extravasar, é bom botar pra fora que realmente estava precisando muito de fazer um gol. E feliz pelos meus companheiros terem me ajudado, então fui abraçar os companheiros porque a gente está sempre junto, a gente sabe que a gente vem passando e a gente sabe que a gente pode melhorar cada vez mais. Eu tenho potencial, tenho minha qualidade, tenho minhas características, eu acredito que eu já fiz bastante coisa dentro do futebol, então eu quero fazer pelo Corinthians também, é uma oportunidade que eu estou tendo, é um time grande, se não for o maior, é um dos maiores do Brasil aí, então eu quero fazer como eu cheguei, não falei, eu quero fazer o meu melhor aqui no Corinthians e fazer gols pela equipe do Corinthians. De ontem não, de sábado, né? Uma das melhores partidas do Renato Augusto com a camisa corinthiana. E sabe por quê? Porque pagaram, pagaram o Renato Augusto, estava na hora, estava na hora. É lógico, quem que consegue trabalhar, consegue desempenhar suas funções sem receber? Ninguém. O cara, não é que o cara é sacana, não é sacanagem, é que o cara tem dívida, tem filho na escola, tem mulher, sei lá, tem mãe pra que tratar, tem as despesas dele. Um nível de vida bom, porque ele é um bom jogador, ele sempre ganhou bem, mesmo quando foi revelado no Flamengo, depois foi pro exterior e voltou ganhando um bom salário. Então, ele voltou a jogar e mostrar um grande futebol. Não só ele, como o Jadson, que já tinha tudo acertado com o Corinthians. Agora, faltou o Elias se acertar com o Corinthians e o Danilo. O que que jogou e arrabentou e fez o esquema 4-1-4 do Tite dar certo? Foi exatamente os quatro. O Elias, o Renato Augusto, Jadson e o Danilo. Se esses quatro tiverem bem pagos, tiverem com o salário em dia e livres pra jogar, o Corinthians volta a mostrar aquele futebol maravilhoso. E o Vagnerov, que trata de entrar em forma física, porque o problema dele é esse, né? A forma física. E ele é um bom jogador. De frente pro gol, ele é batido. Agora, que gol do Jadson, hein? Barbaridade. Matou a coruja, derrubou o ninho da coruja, coitadinha.